As polícias militares e civis estiveram nas ruas para apurar crimes de homicídio na região de Governador Valadares. Vários celulares foram apreendidos pelas forças-tarefa. Quem vai falar mais sobre esse assunto e também a ação da polícia é o repórter Lucas Alves, que chega ao vivo. Boa noite, Lucas. Diga pra gente todas as informações. Ei, Roberto, boa noite pra você e pra quem nos acompanha no MG Record. A polícia civil, junto com a polícia militar, desencadeou a operação Coroa de Ferro, que mira o combate ao crime organizado aqui em Governador Valadares e nas regiões do entorno da cidade. Com o uso de drones, a polícia civil, junto com a polícia militar, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, com foco especial na captura de celulares que podem ser utilizados pelos investigados em tráfico de drogas e em homicídios. As ordens judiciais foram executadas no bairro Vila dos Montes, Vitória e Figueira, consideradas pela polícia áreas estratégicas para a atuação criminosa. A polícia civil conta que os aparelhos apreendidos devem ajudar em investigações que estão abertas e tem o objetivo também de enfraquecer esta operação, tem o objetivo de enfraquecer grupos envolvidos em crimes graves que impactam diretamente na segurança pública da cidade e da região. Coroa de Ferro, o nome da operação, segundo a polícia, faz alusão ao líder de uma organização criminosa, refletindo o objetivo da ação da polícia que é desarticular as estruturas de comando territorial da facção em caso do combate agora nesta operação que foi realizada nesta manhã, nesta terça-feira. Roberto. Obrigado. Obrigado.